Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, doutor de engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado de engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado de engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas Eu não sou doutor, nem tampouco de engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado de engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado de engenheiro